Ó a Bela, olha quem tá te ajudando. É a ajudante linda da mamãe, a princesa. Você vai ficar aqui com a mamãe de companhia todos os dias. A sua mãe já tá arrumando as coisas do Noah. E aí a gente vai precisar da sua ajuda. Como é que ela tá vestida hoje de? Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. A gente vai precisar da sua ajuda pra separar as coisas. Ô Savana, você falou com ela agora não é. Olha pro pai. Vou dar. Vamos passear? A. Olha lá. A gente vai precisar da sua ajuda pra separar as coisas da sua mãe e do seu irmão. Ok? Tudo bem? Minha gata. Tudo bem? Vem cá. Ixi, gente. Já já dorme, pai. Nois quatro no quartinho. Daqui um mês, mais ou menos, vai ser nois quatro físico. Dois meses que ele vai ficar aqui no jorninho até dia 28 de setembro. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem?